Vamos lá, galera! Boa tarde, primeiro. Sejam bem-vindos a todos aí. Todos que estão na campus. Vai lá, vai lá, Cláudia. Bem, meu nome é Rafael Vargas. Estou aqui para apresentar um... Oi? Na verdade, irei falar sobre a tecnologia para o desenvolvimento de uma sociedade mais ativa. Talvez isso faça parte desse nosso momento que nós estamos vivendo hoje. Participação na Campus Party, participação em todo o desenvolvimento tecnológico que nós estamos à disposição nesse momento. Então, na verdade, esse tema vai para todos que estão participando da campus. Mostrar que nós somos pessoas, temos disposição e podemos também transformar a sociedade. Aquela sociedade que nós queremos, aquela sociedade que nós estamos pensando, naquela sociedade que nós sempre batalhamos, de forma a dizer, sempre uma sociedade melhor. Na verdade, eu não acredito no mundo melhor. Eu acredito no mundo mais interessante. Mundo melhor para mim não existe, e sim um mundo mais interessante. Porque o mundo interessante, ele retrata o mundo de outras pessoas. Não na sociedade, no mundo melhor meu. Se eu falar, acredito no mundo melhor a partir do meu ponto de vista, significa que o teu mundo melhor não pode ser igual ao meu. Imagine só, eu pensar no mundo melhor em guerras. Com certeza, boa parte de vocês não irão comungar com o que eu estou a pensar. O mundo melhor de Hitler talvez não seria o ideal para nós. Eu acredito mais numa sociedade mais interessante, baseada no respeito, baseada na igualdade, baseada na equidade. Então, a partir desse momento, iremos só debater um pouco sobre algumas reflexões do que há sobre a tecnologia, o desenvolvimento, e o que é essa sociedade ativa. Bem, só para a gente ter uma ideia. A tecnologia, na verdade, é um encontro, é um encontro desse conhecimento científico, desse conhecimento técnico, desses organismos, dessas aplicações de conhecimento que a gente utiliza como ferramenta, como instrumento para transformar o uso dessas ferramentas e desses processos. Então, a partir da palavra tecnologia, a gente consegue conceituar esses pontos e aplicar isso no próprio desenvolvimento. Então, observe bem. Quando a gente está aqui no encontro da Campus Party, discutindo, apresentando, desenvolvendo, a gente não está falando só de tecnologia, a gente está falando de ferramentas, aplicação técnica, pessoas, ideias, inovações, e o mais importante, a participação das pessoas. Se não tiver as pessoas nesse contexto, nessa organização, ou principalmente nesse organismo, a gente não consegue realmente desenvolver coisas interessantes. Então, a gente observa, passeando pela Campus Party e Rondônia, a gente consegue enxergar pessoas que estão aqui para desenvolver, através da tecnologia, dessas ferramentas e das suas ideias, coisas mais interessantes para a sociedade. Então, a partir daí, são criadas e utilizadas a partir desses conhecimentos. Um outro ponto interessante a gente observar é a palavra desenvolvimento. Desenvolvimento é todo o efeito relacionado aos processos de crescimento, relacionado à evolução de algo, à evolução de objetivo, à evolução de objeto. Desenvolver resultado é realmente direcionar, organizar, controlar, e você alcançar um resultado referente a isso. Então, o desenvolvimento da tecnologia é você pegar os instrumentos, ferramentas, conhecimento técnico-científico e trabalhar isso dentro desses processos do desenvolvimento. Então, são pontos que convergem no interesse que nós estamos querendo na sociedade. E é importante observar. Após que você começa a ter esses questionamentos do desenvolvimento, a gente está preparado para o próximo passo. E é importante, galera, não confunda crescimento com desenvolvimento. Crescimento, ele requer uma parte, um significado de crescer realmente. Imagine um guri, uma criança. Estamos preparando para que ela cresça, ganhe estatura e ela cresça, ela vai crescendo, mas muitas delas não têm desenvolvimento. O desenvolvimento vem aquilo que há ao redor, que vai dar sustentação para ela, que é a educação, qualidade de vida, coisas relacionadas ao esporte. Então, tudo isso vai dar desenvolvimento a ela para que ela tenha participação na sociedade. Então, é importante a gente não confundir, muitas vezes, crescimento. E, falando de crescimento e desenvolvimento, boa parte das nossas autoridades, principalmente do poder público, eles não pensam em desenvolvimento. Boa parte dos nossos projetos são crescimento. Vamos observar na história de Porto Velho. Quem conhece a história de Porto Velho sabe muito bem. Ciclos econômicos que desenvolveram a partir desse crescimento econômico. Borracha, ouro, casterita, entre outros. O que aconteceu com a nossa participação política? Só pensando naquele momento, naquele crescimento. Veio as usinas? Legal. Vamos todo mundo aproveitar as usinas nesse momento. É um crescimento. E pós-usinas? Que é um pensamento de desenvolver, manter isso a longo prazo. Acho que precisamos evoluir mais nesses pensamentos, precisamos evoluir mais nessas situações que possam promover o nosso desenvolvimento. Um outro contexto interessante é a sociedade. A sociedade é o quê? É um conjunto de pessoas. Observe a Campus Party Rondônia. A Campus Party Rondônia é um conjunto de pessoas que está formando uma sociedade. E, principalmente, está formando comunidades. Tem comunidades de gamers, comunidades da galera do hackathon, comunidades da robótica. E essa comunidade está interagindo para algo interessante, para algo que vai trazer evolução para a nossa sociedade, que é essa convivência. Esse conjunto que compartilham de quê? De propósitos, de gostos, de preocupações, de costumes e outras demandas que podem surgir dentro da sociedade. Tecnologia, desenvolvimento, sociedade. O que é importante também observar, dentro desses pontos, tecnologia, desenvolvimento e sociedade, é a gente ter cidadão, cidadãos ativos. Esses cidadãos ativos são personagens importantes para o desenvolvimento da sociedade. Muitos de nós ainda somos omissos ao que acontece na sociedade. Muitos de nós realmente não nos posicionamos às coisas que estão acontecendo de errado. Ainda, no momento que nós estamos vivendo o século XXI, nosso comportamento ainda é relacionado a Facebook ou relacionado às mídias sociais, em vez de a gente trabalhar situações mais inteligentes, em vez de fazer reivindicações nas mídias sociais, que muitas vezes não trazem bons resultados. Às vezes nem traz resultados referentes ao que nós estamos querendo de novidades ou de inovação ou de benefício para a nossa sociedade. Então, é importante a gente ter outros movimentos, outras situações. Cidadão ativo é como o Billy Baston. Vocês conhecem o Billy Baston? Já ouviram falar nele? Quem é esse personagem? Quem é? Fala aí. Não? Gente? Vocês vão conhecer. Eu não vou falar quem é. Vocês vão conhecer. Mas eu quero falar da seguinte forma. O que é o cidadão ativo? O seu nome é? Isabel? Legal, Isabel. Olha, presta atenção na Isabel, gente. Isabel é uma cidadã ativa. É uma cidadã ativa e ela está com uma ideia inovadora que vai realmente revolucionar o que nós estamos querendo de interesse. Isabel tem uma ideia. E nesse momento, Isabel, a sua ideia é o seguinte. Chega aqui rapidinho. Você vai fazer o seguinte. Ela tem uma ideia. Ela vai compartilhar essa ideia. Eu vou contar T3 e ela vai compartilhar essa ideia com a gente. Ok? Um, dois, três. Ok. Vocês gostaram do grito dela? Motivou alguém aí? Alguém está motivado? O Ed. Motivou um pouquinho o Ed. Deu um gritinho? É, motivou o Ed. Você ouviu que ela gritou, Ed? O que ela gritou? É, ficou bem enrolado, né? Ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar Isabel e Ed. Fica em pé, Ed. Eu vou contar T3. Isabel e Ed vão dar o mesmo grito. Ok? Mesmo grito, tá? Você ouviu que ela gritou, né? Então vai lá. O mesmo grito, hein? Um, dois, três. Olha aí, vamos de novo, né? Eles estão se alinhando, gente. Eles estão construindo. Estão dialogando. Eles estão conversando. A sociedade é nisso. Eles estão trocando as ideias e estão realmente se relacionando nesse conjunto, nesses interesses. A partir desse momento, surgiu seu nome? Thaís. Thaísa. Thaísa. Pode ficar em pé, Thaísa. Sem problema algum. Sem vergonha. Thaísa gostou. O que é que ela estava rindo, sabe? Meio tímida. Mas ela estava rindo. Olha só a cara dela aí, viu? Ela está meio assim, ó. Tipo aquele cantor que fala e fica olhando para o lado, para o outro, né? Thaísa começou a gostar da ideia. Observem. Você ouviu que eles gritaram, né, Thaísa? Então, da seguinte forma. Isabel iniciou a ideia. Ed começou a gostar da ideia. Isabel está começando a se relacionar e falando, poxa, essa ideia é bacana. Dá para transformar a sociedade. Dá para a gente desenvolver algo legal. E contar até três. Os três irão gritar a mesma frase. Um, dois, três. Alguém está motivado ainda aí, gente? Está sensibilizando vocês aí? Não? Ainda não? Mais ou menos? Seu nome é? Mariana? Mariana, pode ficar em pé também, Mariana. Você está rindo para caramba. Com certeza você vai ser massa. Isabel, olha só, Isabel. Você conquistou junto com o Ed. Junto com a Thaísa. Não. Thaísa. Mariana, vocês ganharam mais um. Socorro, Mariana. Vou contar até três. Vocês vão dar o mesmo grito. Ok? Um, dois, três. Aí, legal. Está melhorando. Sabe o que eu quero dizer com isso? O cidadão ativo inicia com uma ação e vai conquistando pessoas para que a gente possa desenvolver algo na sociedade. A partir desse momento, o projeto vai crescendo. O projeto vai ganhando corpo. O projeto vai agregando pessoas que querem interesse. E a partir desse momento, quero ver todos gritando agora a frase que eles gritaram. O projeto deles, hein? Ok? Todo mundo? Todo mundo? Galera aí também que está observando? Pode ajudar? Vamos lá, hein? Um, dois, três. Campos Páreo Rondônia. Aê! Campos Páreo Rondônia. Observe que é isso. Você vai motivando as pessoas. Isso é o cidadão ativo. Cidadão ativo, ele não pode ficar parado. Ele tem que agir. Ele tem que interagir. Da seguinte forma, vamos ver quem é o Billy. Da seguinte forma, olha só. A qual é? Não posso ter privacidade? Ele foi ao jogo, eu te disse. A gente tinha que conferir. Fiquei tão preocupada com você, Billy. Não tem que se preocupar. Sério. Gostei da sua camisa. Gostou? Eu roubei. Roubou nada. Você é engraçado. Nós preocupamos sempre que você desaparece. Como uma família faria. É, a família é dotada. Dessa vez foi muito pior. Você soube das notícias, né? Tem uma invasão de monstros. Eles estão levando as pessoas das ruas. E vocês, bobões, acreditam nisso? Idiota. Tenta sorte comigo. Tenta sorte comigo. Agora, vocês sabem quem é o Billy, né? Vocês não sabiam o nome dele. Não acredito nisso, gente. O Shazam. Qual é a analogia nesse sentido? Ele é um cidadão comum. Cidadão como qualquer um de nós. Só que ele está observando todo o cenário que ocorre. As dificuldades que nós temos. A mazela na saúde, na educação, na assistência. Muitas vezes, nós não temos atitude, não queremos, porque somos ainda idiotas. Queremos olhar para o nosso próprio umbigo ainda. E, a partir desse momento, eu tenho meu salário, eu tenho isso, eu quero que a sociedade não me interessa. Aí é o pensamento que nós temos que realmente raciocinar. Verificar que nós temos que ter posições, discutir política e, a partir desse momento, construir a sociedade que nós queremos. Porque, se a gente se afastar desse cenário, as coisas vão acontecer sem o nosso aval. E a gente vai ficar reclamando desse cenário que está acontecendo agora e ainda fala, eles não me representam. Cara, foi você que escolheu. E o reflexo nosso da sociedade está lá. É o nosso reflexo que está lá. No Congresso, no Parlamento. A ideia, na verdade, a gente discutir esse tema é relacionada a isso. Que nós possamos, pós Campos Pari Rondônia, pós o desenvolvimento de cada mesa dessa que está exposta aqui, cada jovem, cada adulto, cada idoso, cada criança que vem visitar, sejam contaminadas com essa cidadania, com esse interesse para participar dos interesses da sociedade e aquilo que nós queremos, uma sociedade mais interessante, algo que possa transformar para o bem. E, a partir daí, de Billy se transformar no Shazam. O super-herói não é um super-herói que tem poderes, mas é cada um de nós que tem super-poderes para transformar a sociedade que nós queremos, da melhor forma que nós queremos, utilizando a tecnologia da melhor forma. Não a tecnologia para o mal, mas a tecnologia que nós possamos transformar pessoas, que nós possamos, principalmente, levar sorriso às crianças. Pessoas que utilizam impressão 3D, que levam prótese para as crianças, que muitas delas não têm acesso. Você vê em várias comunidades, crianças que não têm alguns membros, e a gente poder dar essa oportunidade. Quando que eu falo que eu não acredito no mundo melhor, e eu falo que eu acredito no mundo mais interessante, porque, a partir desse momento, a gente está transformando o mundo de alguém. E, quando a gente transforma o mundo de alguém, a gente está deixando o mundo melhor. A gente está interagindo com esse mundo e com esses personagens. Não só levar sorriso às crianças, tecnologia para as crianças que não têm acesso. Todos nós temos que ter a oportunidade de ter acesso à tecnologia. Todos têm que participar desse movimento. Acessibilidade dá condições às crianças ou às pessoas terem acesso ao que nós também estamos tendo. Na verdade, todos, sem exceção. E acredito que, a partir desse momento, quando a gente começa a trabalhar isso, ter a tecnologia, pensar no desenvolvimento e pensar na sociedade, a gente consegue ser os super-heróis. A gente conseguiu ser esses personagens importantes com poderes fantásticos, nos desenhos animados, nos filmes, mas na vida real. Porque, a partir desse momento, a gente está transformando o mundo de pessoas. E, ao transformar o mundo de pessoas, nós estamos deixando a sociedade mais interessante. Nós estamos fazendo a sociedade interagir, interagir, ser mais legal, na verdade. A sociedade mais ética, a sociedade mais confortável, e, principalmente, ter qualidade de vida. Acho que todos nós merecemos. E seja vocês os super-heróis que vocês querem ser. A partir desse momento, escolha o seu super-herói. Escolha que tipo de personagem você quer ser, mas na vida real. E essa vida real vai trazer transformações para que nós possamos desenvolver aquilo que seja mais interessante para todos. E, talvez, essa, na verdade, era uma mensagem que eu queria passar para todos que estão aqui participando da Campus Party e observar. Vamos absorver o que nós temos de bom. Absorver as pessoas, montar nossas comunidades, mas sempre pensar no outro, pensar no que nós podemos trazer de melhor. E, para encerrar essa exposição, eu quero encerrar da seguinte forma. Observe que cada um de nós traz um conhecimento. Cada um de nós traz uma técnica. Cada um de nós traz um ponto de vista para cá. E, a partir daí, você encontra pessoas diferentes, com outros pontos de vista, com outras técnicas, com outros conhecimentos. E tem uma frase que vem lá, dois mil anos antes de Cristo, da seguinte forma. Só sei que nada sei. Conhece essa frase? Quem falou essa frase? Quem? Quem? Ninguém? Sócrates. Só sei que nada sei. De todo o meu conhecimento, adquirido durante essa convivência entre homens e mulheres, entre todos os seres nessa esfera, consegui entender que só sei que nada sei. Só sei que nada sei, que sozinho eu não consigo. Eu preciso de você. Eu preciso de todos. sozinho a gente não vai conseguir. Então, a partir desse momento, a gente precisa formar essas comunidades, essa sociedade mais, interagir mais dentro dessa sociedade. Sozinho a gente não vai conseguir. Só sei que nada sei, que sem vocês trazer o conhecimento para cá, também a gente não vai conseguir. Só sei que nada sei, se a gente não interagir, não fazer os nossos networks, não fazer os nossos contatos, as nossas redes, as nossas conexões, os nossos interesses. E o que nós estamos fazendo aqui? Em busca de quê? Sem ter esse objetivo, também a gente não vai conseguir. Só sei que nada sei significa humildade. Só sei que nada sei, você pode ter esse posicionamento e formar. Eu tenho um ponto de vista, me apresente o seu. E a partir daí, a gente consegue construir algo mais interessante e algo melhor para que a gente possa viver um mundo mais interessante e no respeito. Ok, gente? Acho que eu vou deixar para a pergunta e quero agradecer essa primeira exposição. Obrigado. Perguntas? Nenhuma pergunta? Questionamento? Contribuições? Nenhum real? Obrigado. Então, vou encerrar aqui da seguinte forma. Só curiosidade mesmo. Não falei de onde eu trabalho, de onde eu vim. Acho que na primeira exposição ali só foi Rafael Vargas, empreendedor social. Na verdade, é um título que eu gosto de levar como empreendedor social. Eu trabalho hoje no governo do estado de Rondônia, na Casa Civil. Trabalho com a Organização da Sociedade Civil. Trabalhando com elas para o desenvolvimento mais sustentável dos seus interesses, da sua política. Trabalho também no Instituto Norte Amazônia de Apoio ao Terceiro Setor. E trabalho também na BCR em São Paulo, Associação Brasileira de Capitulantes de Recursos em São Paulo. Onde que lá a gente disponibiliza, discute e conversa sobre novas pontes de captação de recursos para novos empreendimentos sociais na nossa comunidade. E nesse cenário todo, vocês observaram, é sempre voltado para os interesses das organizações. Na verdade, eu levo isso como uma missão de vida. Desde a minha faculdade, eu venho interagindo com essa galera, com essa galera que quer desenvolver comunidades, que quer desenvolver a sociedade. Mas eu percebi que essa missão, ela vem desde a infância. Porque na infância, eu fui atendido por igrejas, associações de bairro, eu fiz o meu primeiro curso na LBV, de informática. Então, essas organizações sempre me levaram para esse mundo, me qualificando, me capacitando para o mundo do mercado de trabalho, para a sociedade. E hoje, eu levo essa missão porque eu devo isso a essas organizações. Porque se não fossem essas organizações, talvez eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. Talvez eu estaria em outro cenário totalmente diferente, num cenário totalmente adverso do que nós estamos participando hoje. Porque todo o cenário que estava à minha volta levava para esse mundo mais maligno, para esse mundo mais monstruoso que é. Mas essas organizações realmente mostraram um caminho mais interessante, mais legal, de que é viver para a sociedade, interagir com pessoas e construir pontes. E que, a partir desse momento, a gente consegue construir coisas legais, interessantes, bonitas, gostosas, e que a gente possa viver tranquilo em sociedade. Ok, gente? Então, obrigado a vocês.